Intenções da Santa Missa Esta missa será celebrada nas seguintes intenções Pelas almas de Maria Sabina Filha José Cosmo Vieira, 30º dia de seu falecimento Maria Alice da Conceição, 30º dia de falecimento André Lopes, 2 meses de falecimento Antônio Firmino, 4 meses de falecimento Francisco Edson Ferreira Júnior, 1º aniversário Raimundo Gomes da Silva, 30º dia de seu falecimento Joaquina Petrolina de Souza Olga Maria Lucena Gomes Pinheiro Joana Alves Cavaltante Francisco de Assis Falcão João Pinheiro Maria Mendes Conhecida por Maria Brava Outro Moasa Dream O Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo do mundo deu-se as mãos e caminhou. Lota em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Justiça e paz, não te reina, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça do Senhor. O cego viu, o surdo escondou, e os oprimidos das correntes libertou. Lota em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Justiça e paz, não te reina, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão, e preparando a festa da libertação. Lota em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Justiça e paz, não te reina, e viva o amor. Lota em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esfera sanitarão. A força em quem vencer a dor, louca e ao Criador. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus e libertador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. Luta em quem vencer a dor, louca e ao Criador. E o povo todo deu-se às mãos e caminhou Lutar e ver, vencer a dor Louvai ao criador Justiça e paz, mal de renda Viva o amor Louvai ao criador Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Do próprio pastor, o padre Osvaldo Raimundo Osvaldo Falecido sexta-feira pela manhã Nós tivemos alegria de podê-lo ter aqui ao longo do dia de sábado E hoje até agora no domingo, no dia de Pentecostes Hoje, junto com essa nossa irmã Maria Sabina Queremos entregá-los nas mãos de Deus Pois aqui estamos conscientes que a morte não é o fim de tudo Mas que é o momento que nós passamos para a verdadeira vida na casa do Pai E por isso queremos nesta Eucaristia Entregar esses nossos irmãos como sempre fazemos nas mãos do Pai E para podermos celebrar tudo isso Para podermos pedir ao Pai Que receba esses nossos irmãos no seu seio Precisamos e entendemos que necessitamos de pedir antes O perdão a Deus dos nossos pecados Por isso vamos parar um momento Baixar a nossa cabeça Entrar em profundidade lá Naquele lugar onde só nós e Deus Podemos entrar O profundo da nossa consciência E aí perguntarmos Hoje estamos aqui Pois aquele que nos guiou por muitos e muitos anos Está se despedindo da nossa comunidade Nós queremos quase automaticamente Perguntarmos E eu Aproveitei dos conselhos Das orientações Da partilha da palavra do Padre Osvaldo Hoje estou aqui Percebo como a vida é algo de passagem Ninguém de nós fica para semente Só estamos a caminho Da pátria definitiva Que é a casa do Pai Como diz Santo Agostinho O nosso coração é impieto Até que não chega ao Pai Por isso queremos pedir perdão a Deus Em todos os nossos pecados Mas hoje de um modo particular Pelas vezes que Não aproveitamos na nossa vida Dos conselhos Da palavra Na hora da pregação Da partilha do Pai Da palavra de Padre Osvaldo E agora depois de ter pedido perdão a Deus No nosso coração Vamos pedir perdão através do canto Como comunidade cristã Pelas vezes em que nós Como comunidade Nos desviamos Daquela presença Daquele testemunho Que nós deveríamos dar Da presença de Deus No meio do mundo Vamos cantar juntos Senhor, nós somos o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó, Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó, Cristo, tem de piedade Senhor, sois a nossa vida Buscais a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Deus, todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida interna Amém Oremos Oremos Ó Deus Que pelo mistério Da festa de hoje Santificais A vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão Do mundo Os donos do Espírito Santo E realizai agora No coração dos fiéis As maravilhas Que operasteis Do início da pregação do evangelho Te pedimos Amém 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 Doce nove, essa chama que a boca provava Leitura dos atos dos apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa onde ele se encontrava Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito os inspirava Moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão E todos ficaram confusos Pois cada um ouviu os discípulos falar em sua própria língua Cheios de espanto e admiração, diziam Estes homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia Do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Porfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Sirene Também romanos que aqui residem, judeus e prosélicos, cretenses e árabes Todos nós o escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Bendice, ó minha alma, Senhor Ó meu Deus e meu Senhor Ó meu Deus e meu Senhor Como sois grande Com numerosas O Senhor são Com numerosas sombras Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai E da terra toda face renovai Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Que a glória do Senhor Perture sempre E alegrem-se o Senhor Em suas obras Hoje estejam Me agradáveis no meu campo Pois o Senhor É minha grande alegria É minha grande alegria Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor aos corintios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, é o Senhor, a não ser do Espírito Santo. Na verdade, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. A diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós devemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus, um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações, Vossos sete dois. Vossos sete dois. Consolo que acalma, hospedida alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso. No calor aagem, em cheios bendita, chama que acredita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, purai o doente, purai o doente. Pabrai o que é muro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, espera e deseja, vossos certidões, vossos certidões. Dai em prêmio a forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia! 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 Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis. Que acendem neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia! 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 Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco E ressarnei de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Na Rádio do Santo João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer Daquele dia O primeiro da semana Estamos fechados Por medo dos judeus As portas do lugar Onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e Pôndo-se no meio dele Disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras Mostrou-lhe as mãos e o lado Então os discípulos se alegaram Por ver o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isto Soprou sobre ele e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar os pecados A quem perdoar os pecados Eles lhe serão perdoados A quem os não perdoar Eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória para o Senhor Glória para o Senhor Os irmãos padres De um modo particular Quero saudar hoje O Padre Sáfiro Que por muitos e muitos anos Conviveu com o Padre Oswaldo E que hoje são as figuras Quase os decanos Da nossa Diocese Quero saudar as autoridades Aqui presentes E de um modo particular Abraçar Cada um Que veio aqui hoje Render homenagem E conosco entregar O Padre Oswaldo E Dona Maria Sabina Nas mãos do Pai Cada um de nós Que está aqui Sente como esse momento É um momento importante Não somente pela comunidade Católica, cristã Mas para toda a nossa cidade Município de Luiz Gomes E nesse momento importante Eu queria sugerir Três breves pensamentos Que nos ajudam A entender esse momento Que nós vivemos A olhar também Para a figura De Padre Oswaldo E também entender Quanto é importante Também Para cada um de nós Quando acompanhamos Alguém Dos nossos Para o último Interno Primeiro pensamento É claramente A respeito Do dia de hoje Da festa de hoje Que nos vê reunidos No dia de Pentecostes Esse nome Significa o dia em que O Espírito Santo Descendo sobre os seus apóstolos Fez nascer a nossa igreja Esse dia quase nos leva Espontaneamente Aquele momento lá em Jerusalém E as leituras Que nós tivemos Seja a leitura Dos atos dos apóstolos Como a carta de Paulo Aos cristãos De Corinto E sobretudo O Evangelho de João Nos coloca Naquele momento Lá em Jerusalém Queria começar Do Evangelho de João Pois É o Evangelho Que narra O primeiro dia Da semana Depois que Jesus Morreu E foi sepultado Aquele dia Foi caracterizado De manhã Bem cedo Quando as mulheres Foram ao sepulcro E encontraram O sepulcro Vazio Não supunham O que tinha acontecido Só viram O sepulcro vazio E voltaram A avisar Os discípulos Foi o momento Em que Dois deles Pedro e João Foram também Ao sepulcro Encontraram Entraram Encontraram Os panos Que cobriam O corpo de Jesus Dobrado De um lado Mas só O discípulo Amado Note Nessa palavra É que Olhou Viu E acreditou Pouco depois Jesus acompanhou Os discípulos De Emmaus E se revelou No Repartir o pão Na mesa Com os dois E esse é o momento Em que João Manifesta A aparição De Jesus Aos doze Apóstolos Eles estavam Reunidos No cenáculo Mas no coração Dele Havia medo Diz claramente João Estavam com portas E janelas Trancadas Por medo Dos judeus E é isso Que Jesus Se põe No meio Deles De pé Vivo Ressuscitado E os saúda Com a saudação Da paz A paz Esteja Convosco Mas Jesus Deve ter notado No coração E na cara Dos apóstolos Quase o espanto Pois depois De tê-los Saudado Para E se dá A conhecer Mostrando Nas mãos O lugar Dos pregos E no peito No lato O lugar Onde a lança Do soldado Abriu na cruz O seu coração É ali Que os olhos Dos discípulos Se abrem E reconhecem Jesus João Que estava presente Sente Aquela alegria E anota Do seu evangelho Diz Como o padre Sábio Alegraram Se os discípulos Ao virem De novo Jesus Agora que eles sabem Que Jesus É no meio Deles Agora que Jesus Sabe Que eles O reconheceram Ele começa De novo A paz Esteja Convosco E aqui vem Um momento Importante Um momento Em que A missão De Jesus Se torna A missão Da sua igreja Dos seus discípulos Olhem o que diz A paz Esteja Convosco Como o pai Me enviou Assim Eu vos envio Recebei O Espírito Santo Olhem como é bonito Irmãos Nesse momento Nasce A nossa Igreja Não nasce Por obra De algum De um papa De um bispo De alguém De alguém Que quer ser Nasce Por vontade Desejo Mandado De Jesus Ele Que veio Amando Do pai Do mundo Que assumiu Uma tenda No meio De nós Um corpo Como o nosso Agora Transmite A sua Missão Aos seus Apóstolos A sua Igreja Queremos Olhar Esse momento Tão importante Lá em Jerusalém Como o pai Me enviou Assim Eu vos envio Recebei O Espírito Santo Olhem como a nossa Igreja Nasceu Dentro desse Contexto Trinitário Do pai Que tanto Amou O mundo Enviou O seu Filho A Jesus Que veio Implantar O reino De Deus Na terra E ele Nesse momento Entrega A sua Missão Aos seus Discípulos Sob a ação Do Espírito Santo Por isso Que nós Dizemos Que o grande Protagonista A alma Da igreja É o Espírito Santo Ele Que recebeu De Jesus A primeira Comunidade E continuamente Sustenta Guia Ilumina Levanta A sua Igreja Quando cai Por isso Nós dizemos E como é bonito Toda vez Que nós Nos reunimos Nas nossas Reuniões Começar O nosso Encontro Invocando O Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei Os corações Dos Vossos Fieles Acendei Neles O fogo Do vosso Amor Hoje Nós queremos Contemplar Nesse primeiro Momento Porque Pois é o Momento Que nos dá Luz Também na figura De Padre Oswaldo Nós sentimos Que a partir Daquele Momento Nada Mais Como diz A primeira Leitura Que mostra Os apóstolos Que abrem As portas Do cenáculo Ganham A praça E começam A pregar Cristo Ressuscitado A todo mundo E daquele Momento Em diante Nada Mais Irá Empatar A igreja De Testimonhar O centro Da nossa Vida A ressurreição De Jesus E Consequentemente Também A nossa Ressurreição Daqui Nós entendemos O segundo Momento A figura De Padre Oswaldo Como Pai Espiritual Dessa Comunidade De Luiz Gomes Entendemos Ela Dentro Desse Caminho Como Pai Me enviou Assim Eu vos envio Recebem O Espírito Santo Que chega Até Hoje Ao caminho Da igreja Aqui contemplamos Oswaldo E sobretudo Noswaldo Esse desejo Desde de jovens De dedicar A sua vida A igreja Aos irmãos A evangelização E a profunda Relação Que se cria Depois de Oswaldo Ser ordenado No dia 22 De dezembro De 1957 Nós Comemoramos Todo mundo Lembra No dia 22 De dezembro 60 anos No final Do ano passado De Padre Oswaldo Aqui A partir Daquele momento Depois de um breve Serviço Em Pau dos Péus E um pouquinho Maior Em Areia Branca O dia 2 De Fevereiro De 1960 Chega aqui Luiz Gomes Essa figura Pequenina Com a sua mala Com a sua mala Nas costas Para ficar Até hoje Iriamos completar Daqui a pouco Os 60 anos Da presença De Padre Oswaldo Aqui em Luiz Gomes Uma presença De padre Que deu A igreja De Luiz Gomes Credibilidade Que batizou Acredito Os mais velhos Que estavam Aqui Nesta comunidade Que uniu Em matrimônio Que ajudou Que assistiu E que ficou Até hoje Padre Pois Padre Ele sempre Permaneceu Nós sentimos Como a figura Do padre É dentro Da igreja Como aquela Missão Que Jesus Entregou A sua igreja Aquele Que ilumina Aquele Que ajuda A entender Aquele Que perdoa Os pecados Aquele Que alimenta Com o pão Da palavra E o pão Da Eucaristia Quantas Vezes Essa igreja Ressoou Com a palavra E com a Explicação Da palavra De Deus De padre Oswaldo Nós sentimos Hoje aqui E queremos Deixar A pesquisa Histórica A importância E a profunda Sintonia Entre a caminhada Desta comunidade De Luiz Gomes Com também A vida De padre Oswaldo A partir Daquele 2 de fevereiro De 1960 Só o coração De Deus Sabe Quanto bem Padre Oswaldo Fez aqui Aconselhando Perdoando Levantando Quem era Caído E acompanhando A sua Comunidade Uma coisa Padre Oswaldo Escolheu Consciente As vezes Também Sabendo As consequências Que para ele Foram pesadas Ele é A figura De padre Oswaldo Como uma figura Também Que deu peso A comunidade A comunidade Civil Aqui Padre Oswaldo Sempre foi Professor Foi diretor De escola Sempre ajudou As várias Entidades Da comunidade Da banda A fundação Gaudino Claudino João Claudino Há tantas Outras Entidades Aqui Mas também Ele teve A coragem De enfrentar Pois Entendeu Que a Política É a Busca Do bem Comum Ele A um certo Ponto Fez a Escolha Pessoal De se Tornar Também Político Prefeito Dessa Cidade Na esperança De trazer Para o Povo Dessa Cidade Muitos Benefícios Que do Contrário Nunca Teria Recebido Consciente De que A igreja Não permite Na mesma Comunidade Ser Padre E Prefeito Acolheu Também A Intervenção De Padre De Dom José Freire E Ficou Afastado Dos Serviços Sacerdotais Pelo Tempo Em que Ele Exerceu O Cargo Político Mas Eu Queria Aqui Destacar Uma Coisa Destacar A Motivação Pela Qual Padre Oswaldo Entrou Na Política Para Poder Realmente Ajudar O Seu Povo De Um Modo Como A Política Deveria Ser Buscando O Bem Comum E Eu Mesmo Do Testemunho Que Padre Oswaldo Entrou Na Política Eu Lembro Aquele Longe 1986 Quando Também Dom Freire Disse a Ele Que Não Podia Ser As Duas Coisas Entrou Na Política Com Uma Mã Na Frente E Outra Atrás Nada Depois De Muitos Anos De Serviço Padre Oswaldo Saia Da Política Com Uma Mã Na Frente E Outra Atrás Sem Nada E Se Quando Entrou Tinha Casa Parofial Quando Saia Nem Casa Ele Tinha No Brasil Em que Nós Vivemos Hoje Nesta Tarde Se Destaca Também Na Nossa Comunidade A Figura Singela Honesta Íntegra Da Figura De Padre Oswaldo Também Como Político Nós Sentimos E Foi Minha Intenção Quando Realmente Ele Terminou Esse Ciclo No Dia 23 De Março De 2005 Lembra O decreto Em que Depois Do pedido Dele Depois Que Ele Se Desligou No cartório De qualquer Partido Político Depois No momento Padre, hoje está aqui, de novo Padre, depois de tantos anos, no meio de nós, e nós pedimos que aos jovens da comunidade de Luiz Gomes, aos estudantes universitários, que pesquisem do seu trabalho de formatura, a vida de Padre Osvaldo, pois é uma vida que foi dada por Deus a nossa comunidade, para que seja por muitos e muitos anos, mesmo ele não presente mais fisicamente, seja realmente Luiz, seja exemplo de valores, possa realmente orientar muitos, ainda por muitos anos, aqui queremos colocar, no caixão de Padre Osvaldo, uma rosa de agradecimento, em nome da Diocese, queremos dizer muito obrigado Padre Osvaldo, pelo seu trabalho, nesta comunidade de Luiz Gomes, por ter por muito tempo aqui, representado aquele fio vermelho, que desde a leitura de hoje, como o Pai me enviou, assim eu vos envio, continuou dentro desta comunidade, a presença, construindo a igreja. Queremos também colocar o nosso agradecimento, como pessoa pública e política, pelo exemplo de integridade. E antes de terminar, eu queria também dizer um muito obrigado, em nome da Diocese, a três pessoas que ficaram muito perto dele, é Micael, Dona Fátima e Miguel. A eles, nós devemos muito agradecimento, pelo cuidado, pelo zelo, sobretudo pelo amor, porque cuidaram do Padre Osvaldo até hoje. Muito obrigado, Dona Fátima, Micael e Miguel, tenham certeza, que agora vocês adquiriram um protetor lá no céu. Não, vocês não fizeram por interesse, não fizeram por muito amor, e quem faz por amor, sempre pode esperar por Deus. Vamos agora, de pé, irmãos, continuar o nosso encontro, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontes milagros, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquem-nos, irmãos, no altar do Senhor, as nossas preces, entregando-lhes esse momento também, nas mãos de Deus, o nosso irmão, e Dona Maria Sabina. A cada invocação, a resposta é, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo ao Espírito Santo, que nos conceda seus dons e carisma, para que sejamos seus instrumentos de evangelização, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo às luzes e à força do Espírito Santo, para o nosso Papa Francisco, para que governe a Igreja, segundo o coração do próprio Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo ao Espírito Santo, para que conceda aos nossos governantes abertura de coração, para que possam governar o Brasil, segundo as necessidades de nosso povo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo ao Espírito Santo, que ilumine todos os povos, para que juntos possamos, possamos procurar o caminho da justiça, da concórdia e da paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela unidade dos cristãos, para que trilhem caminhos de comunhão, que ajudem no crescimento do reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo ao Espírito Santo, que junto ao lado de Jesus, dê o descanso eterno, a alma de Padre Osvaldo, com o Divino Pai Eterno. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos ao Senhor, Deus da vida, que fortaleça os familiares desses nossos irmãos falecidos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, neste dia de Pentecostes, em que nós comemoramos o início da caminhada da Igreja, nós colocamos no Teu altar, todas essas nossas intenções e entregamos no Teu coração, esses nossos irmãos, Padre Osvaldo e Dona Maria Sabina, que deixam hoje o convívio da nossa comunidade. Te pedimos para eles, o perdão dos pecados e a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Pai a tarde, venha noite, a tristeza, o branto, a dor. de manhã renasce o sol, novo dia, alegria, Senhor, grandes coisas tirei eu de Ti, do Rei, me livrastes e não pervidestes, seus paus, e sem fazer um pouco de mim, Ai, a tarde vem a noite, a tristeza, o branco, a dor, de manhã renasce o sol, novo dia, alegria, Senhor, eu por Ti, não me livrastes, minha filha, do lugar onde os mortos residem, só Tu me tirastes e me libertastes, vai a tarde, vem a noite, A princesa, o pranto, a dor, de manhã renasce o sol, novo dia, alegria, Cantai, santos todos, dai glória ao Senhor, sua raiva, era um momento e logo acabou, Monta-se, toda vida, a dor, de manhã renasce o sol, novo dia, alegria, 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 alegria Senhor, eu dizia jamais te verês, favor, me cumpriste de honra e poder. Seu rosto, escondeste, eu me apavorei. Vai a tarde, vem a noite, a tristeza, o prato, a dor, que manhã renasce o sol, novo dia, alegria, grande. A verdade, a meu Deus, eu estou a implorar. Vantagem, por acaso na morte haverá, o pó dos seus ossos e a te louvará. Vai a tarde, vem a noite, a tristeza, o prato, a dor, que manhã renasce o sol, novo dia, alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedem-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Para levar à plenitude os mistérios tascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une, numa só fé, a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transportando de alegria pascal, aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai, ó Pai, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comi, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. fazeis isto em memória de mim. eis o mistério da fé. todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, alciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo, num só corpo. fazeis de nós o só corpo e o só Espírito. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mariano, e todos os ministros do vosso povo. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos do vosso Filho, Padre Raimundo Osvaldo e Dona Maria, que chamaste deste mundo a vossa presença, concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. concedei-nos contemplar a vossa face. Hoje, neste momento, em prece, para agradecer também a Padre Osvaldo, que no dia 11 de janeiro de 1973, no patamar da Igreja Matriz da Sagrada Família, o meu Bispo Ordenando, Dom Zacarias, ele também pôs com o presbitério as suas mãos sobre minha cabeça, partilhando da minha ordenação presbiteral. lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. acolhei-vos também dos nossos irmãos e irmãs, na luz da vossa paz. lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, vem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castigo esposo, com os santos apóstolos, Senhora Santana e São Joaquim, a bem-aventurada Linda Alva, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Oh, se dê-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, vamos abrir as nossas mãos, os nossos braços, como Jesus nos ensinou, e vamos rezar juntos, aquela oração na qual, chamamos Deus, de Pai Nosso. Olhem como nesses momentos, nós sentimos como a vida, é uma passagem aqui no mundo, e que a casa definitiva, é lá perto do Pai, eles, já chegaram, na casa do Pai, nós ainda estamos a caminho, desta casa, eles e nós, formamos a única grande família, o povo de Deus, nós rezamos para eles, pois se alguma coisa de mal, ainda neles estivesse, Deus os perdoe, e os receba na sua casa, eles, agora também rezam, por nós, nos acompanhando, e intercedendo por nós, por isso, não é ruim, meus irmãos, quando nós, invocamos, os nossos mortos, para que possam, nos proteger, nos amparar, e interceder, por nós, junto de Deus, pois, eles e nós, formamos, a única grande família, de Deus, eles já chegaram, nós ainda estamos, a caminho, rezemos juntos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas, livrai-nos, do mal, livrai-nos, de todos os males, oh Pai, dai-nos, hoje, a vossa paz, ajudados, pela vossa misericórdia, sejamos, sejamos sempre livres, do pecado, e protegidos, de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos, a vida, do Cristo, salvador, vós, é o reino, poder e a glória, para sempre, Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou, a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai, e o Espírito Santo, amém, a paz, do Senhor, esteja, convosco, o amor, de Cristo, nosso amigo, Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado, do mundo, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado, do mundo, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado, do mundo, dai-lhes a paz, eu sou, o pão vivo, que desceu do céu, se alguém, come deste pão, viverá, eternamente, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, do mundo, Senhor, eu não sou dívida, de que entreis, em minha morada, mas, usei uma palavra, e serei salvo, ou perhaps, não sou dívida, que tira o pecado, mas, não sou Selena? Amém. 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 E fome jamais tereis A quem vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição Se o povo veio a deixar o meu corpo E outro caminho seguir Deixo o rebanho seguro E vou procurar o infeliz Ao trazer lá ver a alegria E os anjos do céu vão cantar Será a festa da roda Rebanho vai se alegrar E fome jamais tereis A quem vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição Eu conheço as alveiras Somente o rebanho E é esse o Senhor e o pastor Sou eu Sou o rei 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 O Espírito é a luz que ilumina, convoca e envia a igreja em missão. Que nova esperança anuncia, o dia da festa da libertação. Rei do Espírito Santo, que renova o homem com a liturgia. Rei do Espírito Santo, que mata a fome na Eucaristia. Rei do Espírito Santo, que renova o homem com a liturgia. Rei do Espírito Santo, que mata a fome na Eucaristia. Alemão que famiga ao meu lado, sedento de paz, com fome de amor. Não falte a justa partilha, na mesa do pobre, o pão do Senhor. Rei do Espírito Santo, que renova o homem com a liturgia. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu. Conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo. E o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Agora nós teremos esse abenço do dia de Pentecostes para toda a nossa comunidade. Logo depois nós iremos encomendar aqui perto com dois sinais importantes. Primeiro é o sinal da água, que lembra o nosso batismo. A água que no batismo dá a vida, nos deu a vida eterna, a vida divina, a única vida que agora vive para sempre em Deus. Também iremos incensar o corpo do Padre Osvaldo e de Dona Maria Sabina, com o incenso para dizer quanto é importante o nosso corpo, mesmo que seja entregue à Mãe Terra. Logo depois terá três momentos, três palavrinhas. Uma em nome da paróquia, que agradece ao Padre Osvaldo. A segunda em nome da comunidade civil, também que agradece. E uma também dos parentes, dos familiares de Padre Osvaldo. Terminando isso aqui, terá uma homenagem, seja com gestos simples, me parece, não é? É de entregar uma rosa por parte de todas as capelas. Cada capela trouxe uma rosa para colocar em cima do caixão de Padre Osvaldo, terminando tudo. Também de todas as pastorais, cada um representando os jovens, as crianças, cada um irá depositar uma rosa. Também de todas as instituições, em nome da sociedade civil. E logo depois nós iremos acompanhar, convido todo mundo, até lá no cemitério. Quando foi pedido para onde sepultar Padre Osvaldo, nós pedimos à prefeitura, que doasse um pedacinho de terra lá no cemitério, onde será a futura capela dos padres. As pessoas até se comprometeram para fazer, atrás do túmulo de Padre Osvaldo, um amparo e um altar. Daquele lado, o dia de finado será celebrada para todo o cemitério, a missa, no dia de finado e em outros momentos importantes da comunidade. Nós esperamos um dia também colocar bem pertinho, para que seja realmente a capela dos padres, também o Padre Miguel que está aqui, porque hoje em pouco as orientações são que a igreja vinde para os vivos e a capela do cemitério também para os padres falecidos. Convidamos todos, pois saindo da igreja até lá no cemitério, cada um de nós um pouco pensa na própria vida. Hoje é Padre Osvaldo que está aqui, diante de nós e nós todos que rezamos por ele. Mas um dia cada um de nós passará por aqui e outros irão rezar para nós. Por isso é o momento da morte, é uma grande mestre de vida. Quando nós pensamos a morte, aprendemos a viver melhor. Diante da morte, entendemos o que vale de verdade e o que passa, como todas as coisas, como a água no rio. Por isso é muito importante esse tragédio, feito cantando, rezando, louvando, mas também meditando, é muito importante. Agora nos preparamos de pé, parabéns a todo mundo. O Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, Derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé, reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Agora nos aproximamos do caixão de Padre Osvaldo e de D. Maria Sabina, para a encomendação. Aquele momento. Aquele momento. Aquele momento. Aquele momento. O Pai de misericórdia, em vossas mãos, entregamos esses nossos irmãos, Padre Osvaldo e D. Maria, na firme esperança de que eles ressuscitarão no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Abriam, Pai, para eles, as portas do paraíso. E a nós que ficamos, concedemos, consolar-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em vossa casa. E assim estaremos sempre convosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas mãos e rezar juntos o Pai nosso. Pai nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Deus de bondade, nas vossas mãos, recomendamos a alma de Padre Osvaldo e de Dona Maria Sabina Esperamos confiantes, que eles estejam convosco para sempre Nós vos damos graças, pelos dons que lhes concedestes em sua vida mortal E pelo bem que eles fizeram a serviço do vosso reino Nós vos pedimos, acolhê-los em vossa casa e dá-lhes a plena felicidade na comunhão de vida com vós E a nós, que ainda estamos a caminho, ajudamos a nos consolar uns aos outros na fé que brota do Evangelho Até que um dia possamos nos encontrar todos juntos na vossa glória Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Obrigado meu Deus. Obrigado meu Deus. nesse momento a gente vai acompanhar atentamente as três mensagens que estão predefendidas e aí Senhoras e senhores, nesses instantes, nós vamos para os últimos momentos do cortejo fúdico, nosso querido padre Oswaldo. Vamos ouvir uma mensagem linda pela senhora Educarpo, senhora Santana. Prezado Dom Mariano, reverendo padre Francisco Jorge, prezados paroquianos, durante os últimos 58 anos, tivemos a graça de ter em nosso meio, sendo o exemplo de padre, padre Oswaldo, o apóstolo da educação e da fé. A história da nossa cidade se confunde com a história de padre Oswaldo. No seu pastoreiro, vimos o crescimento da nossa paróquia e da cidade. Muitas capelas foram construídas. A festa da nossa excelsa padroeira se agigantou. Grandes e valiosas pregações, arrebatadoras de muitos fiéis. Muitas obras sociais, como a antiga maternidade paroquial, coronel Antônio Gonçalves. Obra, por demais significativa, e teve até que virou também o pastoreiro de D. Eliseu Simões Mendes. A frente da diocese de Santa Luzia, padre Oswaldo fez entender o espírito de partilha, união e alegria. Solidariedade que deve ser a marca dos verdadeiros cristãos, assim como era nas primeiras comunidades cristãs. Hoje, só temos a agradecer a Deus por ter permitido sua existência em nosso meio ao longo dos últimos 58 anos. Somos gratos, pois tivemos o privilégio de fazer parte de sua caminhada, da sua história. de sermos agradecidos por sentir o amor e a presença de Deus, através das suas sábias hominias, da sua palavra de conforto nos momentos de dor e de sua prova de amor à nossa luz homens. Saiba que seu carisma nos fez aproximar de Deus na Sagrada Eucaristia. Padre Oswaldo, seu exemplo e testemunho ficarão, pois foi, o indiscutivelmente, o grande homem da terra de Senhora Santana. Seu legado e sua memória são imorredoras. Um abraço de Maria do Carmo e de todas as pastorais da paróquia de Senhora Santana. Dona Maria do Carmo e de todas as pastorais da paróquia de Senhora Santana. Ombiremos agora com os agradecimentos do indústria doutor Micael Carlos, filho do coração e cuidador do Pátio Oswaldo. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja Matriz de Senhora Santana. Antes de proferir o meu discurso, gostaria de me comprometer diante de toda a sociedade, diante de todos os paróquianos, diante de todos os juízes homenses, a preservar a história de Padre Oswaldo. Eu garanto a todos vocês, que o que eu puder fazer, para preservar a história dele aqui, o que ele fez, eu farei. Excelentíssimo, reverendíssimo Dom Mariano Manzana, Bispo da Teocésia de Mossoró, em nome da qual saúdo todas as autoridades civis e religiosas aqui presentes. Queridos irmãos caroquianos, é chegado nos momentos mais difíceis, que não só a nossa cidade, mas toda a nossa paróquia já vivenciou. Devolver a Deus a vida do nosso pastor, que há 58 anos e 3 meses, se doou de corpo e de alma para esse povo, a quem ele adotou como filhos. Padre Oswaldo compreendeu que o sacerdócio é vocação, é ouvir o chamado de Deus, é renúncia, é doação, pois é preciso abrir mão de muitas coisas essenciais da vida, como a família, o conforto e os amigos. É um verdadeiro despojar-se de si mesmo, para que no fim, se obtenha o tudo ofertado pelas mãos de Deus. É ser firme, ser grato, estar disposto, é ser forte e corajoso. Em seu ministério sacerdotal, o Padre Oswaldo colocou em prática o que aprendeu de toda a sua formação de vida. Propagar o amor fraterno, promover a partilha na comunidade e, como Moisés, abrir caminhos de esperança. Como páraco, ele dedicou tudo de si ao ministério, que abraçou como médico das almas. Como político, estou em pervagar, com igual devotamento. Olhou para o crescimento de Luiz Gomes, e não para o seu crescimento próprio, nem por ambição de poder. E sim para humanizar e dignificar um povo tão sofrido e abandonado pelo poder público. Sempre olhava o bem-meixado à sociedade, o interesse da comunidade. Ser padre, é ser pai de uma comunidade inteira. Como tal, ele é homem da palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão e da bênção. Exemplo de humildade, penitência e tolerância. O pregador e confessor da fé cristã. Minha convivência com o padre Oswaldo começou ainda no início do ano de 2003, há mais de 15 anos, quando ele ainda exercia o cargo de secretário municipal de educação deste município e diretor da então escola profissional Francisca Fernandes Claudino, onde eu era responsável por fazer suas compras, pagamento e acompanhá-lo em suas visitas aos enfermos e a oração do peço nas famílias que perdiam seus entes queridos. Dois anos depois, ele teve a graça de voltar a exercer suas funções sacerdotais e eu passei a ser seu coroinha particular. O acompanhei em todas as celebrações por ele presidida. Da primeira, no dia 27 de junho de 2005, à última, no dia 13 de setembro de 2015. Padre Oswaldo tornou-se um membro de minha família. Assumir o papel de pai, sempre dando conselhos, nos preparando para enfrentar as dificuldades impostas ao longo da caminhada neste mundo. O pai foi um membro de pai, que é que está acontecendo, que é o irmão de Béu, que é o pai que se fala, a quem vai dar o problema de sua família, passando para a nossa cidade, faz bem-so aqui, e o filho de Deus, para que o nosso filho de México, os ex-mãs de minha comportada, sempre cercado de cuidar, amor e caro. para as obras dos dois últimos anos, deixando-se ao nosso pai para o seu partido. Os seus espíritos, o maior leitura do nosso, que ele sempre olhado, é mais separado, é mais curto. Portanto, a nossa participação com o meio de ação, zero e desistido. A gente não vai ter tudo de ocupação, de ocupação, de responsabilização e de envolvimento até o fim do mundo. E assim, voando os nossos filhos, ao longo das instituições de nove anos, mostrando cuidado, caro, afeto e amor de Deus. Somos dados a Deus, a Deus de Médio, que tem que viver a mente com uma pessoa tão importante, tão livre e tão profunda. Quando somos dados ao pai do João, o mundo tem que pensar basicamente os filhos. Muito obrigado, patronais, pelos seus contribuições, zero e dedicação, principalmente com o crescimento de um amigo e mais particular. E por mais de sete décadas, conduziu a maior caminho e espaços, e essa é a maneira de ser maravilhoso. Saia, o que eu gostei de todos nós, nós somos muito felizes, recebemos agarrecidos, com o bem e nosso medo durante todas as semanas. Todos os estudos acionados, preços acionados, preços acionados de Deus e caídas de Maria, que estava em Santa Ana, o contra-proteiro do seu banho de sábado de diálogo e recorre lá no centro. Para aproveitar o momento, para agradecer a todos que tiveram presente, ao longo das maiores exigências do Pagano, o Pagano é um erro, que foi um erro de Deus, que foi um amigo, um irmão, que foi um filho que estava a vida com o amor, que foi um filho que nos amti, e o filho que estava a vida com a vida, e saímos de agarrar por Deus na Guardia da Sábado, que foi um erro de nascimento da Manipas da Sábado. Aos filhos de Padre Oswaldo e Padre Oswaldo, o Padre Oswaldo está de presente. A toda equilibrada, nós passamos na televisão, nas sessões que eu tomarei com a mão feitosa, que eu estou quente, que eu tenho que cuidar do Padre Oswaldo, e também com os filhos. Aos filhos do Padre Oswaldo, pela confiança, que tem a nossa família, para cuidar do Padre Oswaldo. A todos os maracolinos, a todos os turismenses, a todo o Brasil, a cada ensaio que você tem cuidado, a cada lado, sempre com o futuro, a cada ligação. Enfim, a todos que não sabem o que a gente tem a declaração, para que eles realizassem o seu nome da companhia de Padre Oswaldo. Eu só tenho a dizer, muito obrigado, e desde que eu estou nessa forma, a dizer cada um de vocês. Muito obrigado, e desde que eu estou nessa paz, para o Padre Oswaldo. Obrigado. 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 Padre Oswaldo. Padre Oswaldo. Padre Oswaldo. Padre Oswaldo. Oswaldo. Padre 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 Oswaldo. Boa tarde. Nós fazemos, estamos apresentando a família do Padre Oswaldo, e nós também, eu, Cristiano, Sofim e André, e a minha filha Magalhães, e eles apresentam a minha família, e também a minha irmã, o meu filho de irmão, e também a minha filha, e hoje, também os quatro, já são idosos e não poderam comparecer. Eu sou o vídeo com vocês. Eu queria agradecer, junto da família, a todos os filhos do ano de toda a sua vida que eles vão, terra, o que Deus me pare, e o que Deus me escolheu, o coração, e o que eu vou me lembrar. Essas pessoas que me daram pra eles, em sua vida, quer os momentos bons ou os momentos ruins, ajudando a nossa missão, o servir ao próximo. Essa missão, e a fez com muita dedicação e carinho, porque nós sabemos disso. Vem para ser humildadeiro, é o próximo, principalmente, os mais caros, para dentro do centro da Conjé, esse todo é o que ele deixou para todos nós. Sempre que uma parada única, e sua voz bonita, linda, mansa, e seu ensinamento, jamais será esquecido. O iguque, o seu parado de anos, sempre que tem o lugar, e a liberação do seu coração. Parada da terra, e das pessoas que acompanham o Correio, sempre que ele ia até o Natal, ele falava muito bem, desse lugar, e desse Correio, como sempre. Já sabíamos, conforme a sua vontade, que quando o mundo chamasse, tem esse eterno, nesse sol, onde viram a cidade a desenvolver, e a coração de todos, e com os seus talentos, e profissionais, que caminharam, correndo o sol, e o Leonardo. Um agradecimento especial, a Micaela, e a sua família, pela educação, com o desejo, e carinho, com o meio do lado dele, e com a sua família, aqui durante a confusão, em Lisboa. A você, Micaela, nossa eternidade, e a sua vontade, para os alunos. O senhor também, será sempre firme, em nossos corações. muito obrigado, a todos que fazem parte, dessa terra tão abençoada. Muito obrigado, todos os alunos. Muito obrigado, a toda família, de coração, tudo o que ouvir, e nossos amigos, e todos, nós agradecemos. a todos, e o pai, muito obrigado. É um agradecimento todo especial. 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 Obrigado. 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 Obrigado.